E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos para vocês aqui no canal. Que é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath via PicPay. Se você não é apoiador, vai lá, procura por AftermathBG, escolhe um dos planos e já participa, já ajudando o Aftermath. E nesse mês está recheado de sorteio. Se você escolheu o nível Forte Abraço, vai ter um sorteio com esse kit com Ninja Camp, Wrong Chemistry e o Timeline. Um sorteio com Concept Kids, um terceiro sorteio com Cash and Guns e um quarto sorteio com um voucher de 150 reais da Gorilla 3D. Se você escolheu o nível Kumpad ou o nível Brother, você participa de dois sorteios extras, que vai ser um alt plano. E o outro sorteio é essa bolsa irada da turnos para você poder carregar os seus jogos de tabuleiro com segurança. Então corre no PicPay, escolhe um plano e colabora com o Aftermath. A Estante 42 também colabora para a criação de conteúdo, serendo esses jogos maneiríssimos para a gente. É uma loja física na Tijuca e uma loja virtual, onde você pode comprar e eles despacham para o Brasil inteiro. E os nossos amigos da turnos, que fazem camisas, porta dados de couro, canecas maneiríssimas e essa bolsa irada que você acabou de ver. Então corre na descrição do vídeo e vai nos apoiadores do Aftermath, colabora com quem ajuda o Aftermath a criar conteúdo. E antes de começar a responder as perguntas das pessoas, já se inscreve no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Então vamos começar os conselhos lúdicos de hoje sempre com as perguntas dos apoiadores, porque essa é uma das vantagens de virar apoiador do canal. Você vai ter sempre a sua pergunta lida aqui no programa. Então vamos começar lá. Mais uma pergunta do Isaac, esse brother que está sempre participando. Oi Fabrício, beleza? Beleza Isaac. Fala para a gente qual é o seu top 5 atualmente. Cara, eu não vou falar qual é o atual. Se você quiser saber qual é o meu top 5 até um pouco tempo atrás, vai no ano passado, no final do ano passado, você tem o top 10 de todos os tempos, parte 1 e parte 2. Onde eu vou mostrar para você, eu vou falar para você qual é o meu top 5. E por que eu não vou falar do top 5 atual? Eu estou acabando de escrever o top 100 do Aftermath. Do final de outubro até o final de dezembro vai ser o meu top 100. Vai ser um vídeo por semana de 10 em 10 até terminar o ano. Eu vou começar a gravar ele agora no final de setembro, início de outubro. E no final de outubro ele começa a ir para o ar. Então eu não vou falar para não dar spoiler e estragar a surpresa. Vamos aqui para a pergunta da Neiva Amara. Um amor de pessoa, gente boa pra cacete. Fabrício, o que significa a mecânica de Toma Essa? O Toma Essa é o Take That. Ele é uma mecânica que por natureza é sacanear um amiguinho. Você fazer alguma coisa que prejudique outro jogador. E o bacana dessa mecânica é que ela navega em vários espectros dentro das mecânicas de jogos. Ela pode estar até naquele jogo filler rapidinho, até nos jogos mais pesados, mais sérios, como Game of Thrones e tal, que você pode dar uma sacaneada nos amigos. Então sempre que você ver um jogo que tenha como mecânica Toma Essa, ou no Board Game Geek como Take That, é jogo de dar sacaneada nos amiguinhos. Aqui do Falmeida Lopes, todo filler vem em uma caixa pequena? Cara, eu acredito que sim, né? Pra mim tem que vir, porque filler é um jogo rápido. Imagina vir um filler em uma caixa grande. Isso significa que ele tem vários componentes. Você vai pegar um jogo que leva 10 minutos pra fazer o setup, e a partida leva 5 minutos? Não faz muito sentido. Então eu acredito que todo filler vem em caixinhas. No No Tanks, você não leva nem 30 segundos, cara. Nem um minuto pra fazer o setup. E cada partida vai levar ali 8 minutos, 10 minutos no máximo. Se você pegar um jogo, vou levar aqui 10 minutos pra fazer setup mega complicado, e a partida dura 5 minutos? Acho que é meio frustrante, né? O jogo acaba sendo montar o jogo e não jogar o jogo. Vamos aqui pra pergunta do Emigoro. Normalmente as suas plays, devem ser as suas jogatinas, né? Vão de que horas até que horas? Cara, a Fiel, que é a jogatina que eu jogo toda semana, ela geralmente começa ali 7 horas, o pessoal sai do centro do Rio do Trabalho 6, 6 e meia, em 40 minutos tá na Tijuca. Então começa 7 horas, 7 e meia por ali, e vai até umas 10 horas, porque o pessoal trabalha no dia seguinte, então a gente não se prolonga muito. Mas, cara, quando é final de semana não tem hora. Acabei de jogar uma agora aí que durou 11 horas e meia. A gente começou, tipo, de 2 horas da tarde, terminou 1, 1 e meia da manhã. Vai jogando direto. Então, dependendo do dia da semana, do que tu vai fazer no dia seguinte, a jogatina se estende mais. Agora vamos para as perguntas de quem é seguidor do Aftermath no Instagram e mandou pra gente. Qual beijo lançado esse ano foi uma grande surpresa positiva pra você? Sem a menor sombra de dúvida, foi o Santa Maria, que veio pela Paper Games. Ele é um jogo de 2017, poucas pessoas comentaram sobre ele, falaram sobre ele, ele meio que ficou de lado ali. A Paper Games apostou, trouxe ele. Eu comecei a jogar ele em janeiro, cara, eu gostei muito. Eu acho ele bem bom. Tá entre os melhores jogos que eu joguei esse ano. Então, Santa Maria fica como essa surpresa. Um jogo que tava baixo no radar, poucas pessoas prestando atenção, veio pro mercado com preço bom e é um jogo bem bacana, bem legal de se jogar. Eu joguei bastante ele aí no início do ano. Já comprou o jogo só porque achou a arte bonita? Sim, sim. Eu comprei o Jamaica porque ele é um jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida. mas também porque eu gosto dele. É um bom jogo de corrida. Entendeu? Então, tipo assim, só por ser bonito, acho que não. Se bem que teve um, muito tempo atrás, eu percebi do Kickstarter dele porque eu achei ele bem bonito, que era um jogo de porrada entre dragões. As artes desses dragões eram sensacional. Eram muito maneiras mesmo. Mas eu não sei... Eu acho que eu vendi ele. Eu vendi, mas ele não foi pra mesa, não. Mas um jogo que eu acho mais bonito é o Jamaica e é um bom jogo também. Tem revido ele no Aftermath. Procura aí. Lords of Waterdeep, Champions of Midgard ou Stone Age? Qual o melhor na sua opinião? Bem, esses três jogos são jogos de work placement. Eu já fiz o top 10 de work placement, de alocação de trabalhadores lá no YouTube. Dá uma olhadinha que desses três só tem um dentro dele. Já vou falar aqui. É o Lords of Waterdeep. É o único que tá entre os 10 lá que eu selecionei. Então, pra mim, ele é o melhor dos três. Falar por isso tudo, beleza? Beleza, cara. Vale a pena pagar o premium do Board Game Arena? Se você for jogar direto, vale a pena sim. 90 reais por ano é bem barato pro que o jogo te oferece. Eu peguei o premium porque eu precisava montar as salas pra jogar e gravar com os apoiadores. Porque uma das vantagens de ser apoiador do canal também é essa, né? Quanto maior o seu nível de apoio, a sua preferência em jogar comigo é os jogos digitais no Board Game Arena. Já até gravei algumas jogatinas e publiquei no canal aos sábados. então, pra mim, é importante, é fundamental ter a assinatura premium e também ajuda a desenvolver a ferramenta, né? Os jogos mais bombados você consegue montar a sala de jogo, montar grupo. Pra mim, vale a pena. Qual o jogo do Uvi que lhe deu a melhor experiência e jogaria mais vezes? Sem a menor sobra de dúvida, o Caverna. Pra mim, é o melhor deles. Eu gosto bastante dele de desenvolver, de montar o layout e tal. Pra mim, ele é o melhor jogo do Uvi. E quando você bota a expansão, que eu esqueci agora o nome, acho que é Forbidden Folk, se eu não me engano, ela é bem bacana também. Ela deixa o jogo ali assimétrico, bem legal. Qual a sua opinião sobre Iorvich? O Iorvich, ele veio pela Conclave, é um jogo bacana e tal, legal de leilão, mas eu não curto muito ele porque é o que a gente chama de jogo de fila, né? Você tem que entrar na fila ali e fazer o leilão e tal. É um jogo que eu jogaria, mas você nunca vai me ver pedindo pra jogá-lo, sacou? Então, é um jogo ali ok pra mim. Quais critérios você utiliza pra avaliar um jogo? Quando eu comecei o canal, eu utilizava muitos critérios do Board Game Geek, mas depois eu parei. Hoje eu faço o seguinte, todo jogo que recebe 8 é jogo que eu gosto, que eu jogaria sem problema nenhum. Se alguém virar e falar, pô, vou jogar o jogo tal, se ele anota 8 pra mim, eu, tá, beleza, peguei, não sei o que. Jogo abaixo de 8, eu já fico assim, porra, é sério que vocês querem jogar esse jogo e tal? Acima de 8 é jogo que eu vou pedir pra jogar. Então, eu separo assim, jogos que me empolgam, no independente se é um jogo muito trabalhado ou pouco trabalhado, eu tenho que trabalhar nesse nível aí. Eu também levo um pouco em consideração a quantidade de componentes, né? Se eu, tipo assim, dar 8,5 pra um jogo que são só cartas, eu acho meio sacanagem, mas eu explico no review, na minha nota, que eu gosto do jogo e tal. Então, geralmente é esse espectro aí. 8 pra cima são jogos que eu curto, 8 pra baixo posso até curtir o jogo, mas você nunca vai me ver pedindo pra jogá-lo. Agora aqui, cara, é um tema bem bacana da gente poder conversar, que é board games e depressão. Comente. Cara, depressão, sem dúvida nenhuma, é o mal atual que tem, né? Porque ninguém consegue diagnosticar, muitas pessoas têm vergonha de falar, não, eu tenho depressão e tal, e fica meio que naquele límbio das coisas acontecendo. Eu não acho que board game, primeiro que eu sou arquiteto, então eu não entendo da cabeça das pessoas, eu não estudei isso, mas eu não acho que o board game cure a depressão, mas eu acredito fortemente que ele é uma ótima ferramenta pra fazer um processo de melhora da depressão. Quem vai curar a depressão é um profissional, ou remédio, que vai estudar o que você está tendo e vai te ajudar a curar ela ou diminuir ela. Mas que o board game é uma ferramenta que colabora pra que torne isso melhor, diminua esse sentimento que a pessoa tem adentro dela, fazer ela participar, eu acredito fortemente nisso, cara, eu acredito fortemente nisso. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, os jogos são ferramentas sociais, é uma ferramenta pra você usar socialmente. Esse monte de jogo aqui na estante, cara, não serve pra nada, só serve pra pegar poeira, mofo e ficar traça ali, cara. Se ele não for pra mesa, eles não servem de absolutamente nada. Então, jogos pra mim, ele tem essa função social. Então, dentro desse ambiente com pessoas que tem algum quadro de depressão, eles ajudam na sociabilidade. Teve um caso que aconteceu no Aftermath que uma pessoa mandou mensagem pra mim falando que quando ela via meus vídeos dizendo galera, sai de casa, vai pra evento e tal, um dia, a pessoa até botou assim, quando você me deu aquele esporro, eu decidi sair de casa e ir pro evento conhecer a galera. Eu não dei o esporro, eu falei pra câmera, eu falei, meu irmão, sai de casa, vai jogar e tal, não sei o que. Aí o cara se sentiu confiante, saiu de casa e foi jogar no evento. Isso é bem bacana. Um outro cara também, que ele tinha um grupo de pessoas que eram amigos próximos dele, mas eram amigos de infância e que não gostavam de jogar. E os caras começaram a não ir mais nos encontros de jogatina, tinham outras prioridades e pra piorar começaram a fazer piada com aquilo. Porra, cara, tem 20 e poucos anos de ficar jogando jogo de criança e tal, o cara entrou em parafuso. Aí tem um vídeo meu que eu vi ele e falo, meu irmão, vai conhecer outras pessoas, vai fazer novas amizades, você não precisa ter só aquele grupo de amigos. O cara fez isso, ele mandou uma mensagem até pelo Facebook, se eu não me engano. Cara, o cara fez isso, ele simplesmente ignorou os amigos antigos com relação a jogos, continuou saindo, fazendo o que tinha que fazer, mas com relação a jogos ele foi conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e a parada bombou. hoje ele tem um grupo regular de pessoas que tem um objetivo em comum que é jogar jogo de tabuleiro. Então, para finalizar, jogos para mim são ferramentas de interação social e que podem ajudar na melhora ou na diminuição da depressão que uma pessoa possa ter. Com a volta da NFL, qual jogo você recomenda para jogar e assistir nos jogos no clima? Bem, eu não recomendo jogar enquanto estiver rolando jogo, quando estiver jogando 49ers, meu amigo, eu vou parar ali para ver o 49ers jogando. Mas jogos para entrar na vibe, eu jogo muito, eu gosto muito do Blood Ball Team Manager, onde você gerencia um jogo, um time de futebol americano medieval. E tem o Blood Ball jogo de miniatura também, mas isso é mais complexo, tem que ter miniaturas, montar, pintar as miniaturas e é um pouco mais complexo. Mas eu recomendo o Blood Ball Team Manager, que é bem bacana, você se sente o gerente do time, contratar, recrutar, designar quem vai para cada jogo, é bem legal. Quais jogos de Civ você acha indispensável ter? Cara, não vou responder a sua pergunta, porque o Top 10 Civ Games está acabando, está saindo do forno, ele não vai ao ar ainda esse mês, mas vai no início de outubro e eu vou listar lá meus 10 jogos de Civ Games preferidos. Ele não foi ao ar ainda, porque falta eu jogar um jogo, eu quero jogá-lo para poder saber qual é e poder fechar essa lista. Aquela rota de todas as ludotecas do Rio de Janeiro, meu amigo, essa tua ideia é uma pauta antiga minha que eu ia gravar com o Lucas e com o Zé. A gente chegou a conversar sobre como fazer e o assunto morreu. O Zé viajou para a Finlândia, ficou um tempão fora e a pauta morreu. Quando você mandou essa pergunta, eu já mandei um WhatsApp para o Zé falando, ó, vamos reativar aquela ideia de fazer esse programa, porque eu acho que é válido, ainda mais agora que voltou o cenário carioca umas lojas que tinham saído. Então a gente pode chegar agora e fazer uma análise maneira dos espaços para jogar no Rio de Janeiro e que a gente sabe até fazer de outros lugares que a gente já tenha conhecido, né? Mas já já sai esse programa aí, é só eu juntar com o Zé e com o Lucas e a gente bota no ar. Qual a sua expectativa para o Tapestry? Cara, todas, por quê? Não por causa do mercado em si, do valor do jogo, ó, o jogo é caro, deve ser bom por causa do design. Pessoas que eu conheço e que tem um gosto muito parecido com o meu jogaram o jogo e falaram, cara, o jogo é maneiro, o jogo é brilhante, o jogo é legal. Então, eu acredito nessas pessoas, até porque elas têm um gosto muito parecido com o meu. Então, a minha ideia é jogar. Vou esperar sair aí e vamos jogar para poder finalizar, mas a expectativa é alta, né? Eu acredito que eu vá gostar. Family Games para 2 a 3 jogadores. Cara, tem o top 10 Family Games lá no canal, onde eu visto 10 jogos Family que seriam bacanas de você jogar. Qualquer um ali vai se encaixar bem para 2 a 3 jogadores sem problema nenhum. Então, confere lá que aquela lista ali é sensacional. As editoras pequenas ainda terão espaço no futuro do mercado de board games? Não é nenhum achismo meu, é o que eu estou vendo no mercado aí. Você vê editoras que tinham um portfólio pequeno de 3 a 10 jogos se juntando com outras editoras também para criar um portfólio maior e poder se manter no mercado. então eu acredito que editoras com pouco portfólio vão passar aí meio que um aperto para fazer. A não ser que a editora não seja um main job dos donos. Se o cara está vou abrir uma editora aqui para tirar onda mas ele ganha dinheiro com outra coisa beleza então tanto faz o portfólio dele. Aquilo ali é só mais uma forma dele trabalhar. Sei lá, ele vai tirar 500 reais por mês de jogo que ele vendeu para as editoras. não sei mas ele vai ganhar uma grana pequena por mês mas ele ganha dinheiro com outro trabalho aí é mole aí é tranquilo mas eu acredito aí que a tendência são editoras com portfólio pequeno se juntarem com outras editoras para aumentar o portfólio e faturar mais com o mercado movimentar mais financeiramente o mercado. Bem rapaz, a gente vai ficando por aqui beijo forte abraço até mais! e aí e aí e aí e aí